o salve salve família tudo certo com vocês aqui é o pezinho mais um vídeo para vocês estão ligados se inscreve neste canal deixou lá e compartilhe o vídeo para não perder nenhuma novidade do canal o fox mandou um salve aqui reage a bda três anos johnny nicolas valteri alves versus big mike apoli black eu fiz esse vídeo aqui se você quiser ver esse vídeo é só ir lá no canal e lá não e só ir aqui no canal né você consegue ver esse vídeo certo as nove dias que eu fiz esse vídeo e o vídeo que ele quer react é esse aqui ó johnny nicolas valteri alves versus apolo black e big mike bda três anos primeira fase então vou deixar o vídeo no esquema aqui porque eu tenho um recado para dar para vocês certo me segue no instagram roba pianos beats eu sou produtor musical mc beatmaker então deixe meus links aí na descrição desse vídeo para você poder acompanhar meus trabalhos se quiser certo tá aí na descrição tudo que tem a ver aí com meus trabalhos e você também pode fazer parceria nesse canal se você quiser que eu faça um react do seu trampo ou se você quiser fazer alguma no seu produto dá um salve no instagram e agora vamos para o vídeo Custou sem volume? 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 T costou sem volume? Custou sem volume? oi 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 aí você o a plateia tava dando o primeiro grito abaixo segundo ele aumentava aí Quando eles inverteram, deu a mesma situação, mas quando grita com mão pra cima, aí a ênfase não ganha da mão, certo? Não dá pra você colocar mais mãos do que você tem, então aí mostrou bastante ali quem ganhou e quem não ganhou. E é isso, família. Deu... Nicolas... É... Nicolas não, deu Apollo Black e Big Mike. Mas a batalha foi muito boa, hein? Pesadona. E é isso. É nóis. Falou.